E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse final de semana eu fui passear em Foz do Iguaçu, acabei dando um rolezinho no Paraguai e acabei comprando mais dois roteadores aqui pra minha casa pra deixar eles no Wi-Fi 6 e bom, comprei também uns gadgetzinhos, né? Esse aqui já, até essa camerinha já tem vídeo no canal, achei lá que tava com preço interessante, acabei comprando mas enfim, isso aqui não é o foco do vídeo, já comprei também umas memórias RAMs que também tava com preço interessante pra quem nunca foi no Paraguai ou quiser, aí tem um site legal que chama Compras Paraguai você consegue pesquisar preço de algumas coisas lá antes de ir pra lá, enfim, você já faz um orçamento esse modem aqui, eu já tenho vídeo dele no canal, né? eu comprei mais um, que eu achei que tava com preço interessante, metade do valor na internet eu achei esse aqui, também que ele é o Wi-Fi 6, só que ele é um modem um pouquinho mais simples, né? que é o AX2, esse aqui é o AX3 só pra fazer uma extensão aqui, eu achei que pode ser útil eu tenho um outro modem menorzinho no quarto, só que ele não passa de 80, 90 MB o download e o upload e tá com cabo lá, e eu tava dando uma olhada, é o cabo CAT 5E, só que não passa então eu tô pensando agora em colocar esse aqui no meio do caminho e fazer a rede mesh via wireless, não vou usar rede cabo, porque eu tava medindo aqui tava dando mais ou menos uns 25, talvez 30 metros pensando que o cabo tem que subir no forro até chegar lá no outro ponto e deveria a velocidade ser maior do que 100 MB, né? porque o cabo CAT 5E, ele suporta mais do que 100 MB, né? porque se fosse só o CAT 5 ainda não seria essa velocidade mas enfim, não sei porque não tá chegando essa velocidade então eu vou tentar resolver dessa forma então vamos dar uma olhadinha nesse modemzinho aqui, como que ele é parece ser menorzinho, pequenininho eu tenho aqui o antigo que não é Wi-Fi 6 e ele é o mesmo tamanho esse aqui é o... deixa eu dar uma... ah, esse aqui é o... vamos ver se pega aqui é o WS5200V3, é um roteadorzinho bem legal também eu posso fazer a rede mesh com ele, mas bom, aqui eu vou pra Wi-Fi 6, né? então, é o mesmo tamanhinho dele aí ele tem também, acho que aqui um... acredito que... acho que não tem NFC aqui, mas enfim tem um roteadorzinho aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui embaixo bom, aqui embaixo do modem tem aqui falando que é o... o... o Huawei Wi-Fi AX2S é o WS7000V2 vamos dar uma olhadinha mais aqui, vem um papelzinho olha que bacana, mesmo comprando no Paraguai, ele veio com uma fonte aqui no padrão nacional, né? que é o europeu também, bacana, porque geralmente as coisas que você compra no Paraguai vem aquele padrão americano acho que eu não tenho agora aqui nenhuma tomada pra mostrar pra vocês e também vem um cabinho de rede a conexão é bem simples, é só a gente colocar um cabo de rede aqui e conectar num outro roteador que eu já tô configurado e ele já vai passar todas as configurações pra esse aqui aí eu vou fazer um teste de velocidade e vou colocar os prints aqui pra ver se melhorou adicionando ele no meio do caminho por isso que eu adoro YouTube, né? você pega o teste de uma pessoa e pode aproveitar com isso, né? eu tava com esse roteador lá no quarto e ele não tava passando de 100 MB a velocidade pelo cabo aí eu adicionei esse no meio do caminho, o AX2S melhorou um pouco, tava chegando no quarto 150 MB de velocidade mas a ideia era que chegasse próximo aos 400 MB que é o que tem a operadora de internet aqui aí por curiosidade falei, bom, vou substituir, removi esse aqui e coloquei esse no cabo que eu achei que não tava conseguindo passar pelo cabo a velocidade e funcionou eu já tinha feito um teste com outro roteador lá que eu tenho dois desse WS5200 zero, eu tenho dois deles aqui e um passava a velocidade de 400 MB na sala mas no quarto não e eu já tinha trocado eles de lugar lá e a mesma coisa na sala continuava os 400 MB e no quarto não chegava, não passava de 100 MB eu achava que era o cabo que tava com problema aí eu ia colocar esse aqui no meio deles, né? pra ele passar via Wi-Fi e assim, passou, aumentou pra 150 MB, mas não resolveu por fim só esse aqui agora no cabo lá chegou os 400 MB enfim, foi legal o teste, é bacana acho que quem acessa aqui o YouTube pode ver essas informações e aprender, né? com a gente então por fim agora vou ter duas unidades aqui vou acabar dando uma revisada nelas e vou acabar vendendo elas mas foi bem interessante o vídeo espero que tenham gostado do vídeo se gostou não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e até a próxima tchau